E aí, ousados, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar empresas que pagam dividendos no mês de junho. Muita gente me pergunta, eu sempre faço essas postagens no nosso canal, no Instagram, e agora vou trazerem vídeos também e falando um pouco a minha opinião de cada uma delas. Então, tô até com uma colinha aqui para não errar nada, anote aí, pega um papel e uma caneta, anota, veja se você tem alguma dessas ações gratuitas, porque possivelmente você estará recebendo dividendos esse mês. Dividendos de junho, para começar, Itaú, Bradesco e Benestes, como a gente sempre fala por aqui, pagam todos os meses. Então, eles já são o primeiro da nossa lista, Itaú, falo bastante, Itaú e Bradesco, né, pagam bons dividendos, porém todo mês pagam um pouquinho. Santander também, nesse mês de junho, vai estar pagando dividendos. Então, Santander estará pagando dividendos também. Alupar, Alupar, outra empresa que estará pagando dividendos. EDP, Energias do Brasil, Semig, Carrefour e Petrobras Distribuidor. Dessas todas, as que eu mais gosto são do setor bancário, como eu até costumo falar por aqui. Então, Bradesco e Santander, essas três seriam as melhores. Lógico que não precisa ter as três e tudo mais. É legal você ter alguma do setor bancário, alguma do setor financeiro que pode ajudar. Vou ressaltar aqui, Energias do Brasil, que é uma que eu tenho e gosto muito, porque, além, ela paga bons dividendos, porém, uma empresa também possa se valorizar. Ela aqui tem um conglomerado de energias dentro da empresa, então vale a pena você ficar de olho aí, se é um case interessante, está bem descontada por causa do coronavírus, então vale a pena ficar de olho. E agora me conta vocês aqui embaixo, qual dessas empresas você tem carteira e qual você mais gosta? Valeu, vídeozinho curto, mas deixando a minha opinião aí e as empresas que vão pagar dividendos agora no mês de junho. Abraço e até mais.